A massa salarial, que é a soma de todos os pagamentos feitos aos trabalhadores durante o ano, está perdendo a corrida contra a inflação. Na região de Campinas, as demissões começam a engrossar os dados do desemprego e começam também a afetar a economia local. Depois de vários anos de estabilização econômica, os preços começaram a sucumbir diante da pressão inflacionária. E o velho dragão, que já parecia estar fora de combate, ao que parece estava apenas adormecido. Ele voltou. À medida que você tem o crescimento dos preços dos produtos, que implica em dizer que é um aumento da inflação, consequentemente, você está tendo uma perda no seu poder de compra. O índice acumulado nos últimos 12 meses é de 7,70%. Com um cenário assim, não há poder de compra que aguente, já que o aumento salarial não acompanha esse reajuste. No ano passado, você comprava, se almoçar, por exemplo, você conseguia almoçar bem por uns 10 reais. Hoje você não consegue mais. Nem a metade eu compro. Está tudo muito mais caro. Outra consequência da alta inflacionária é o desemprego. Com as vendas em queda, os produtos encalham no estoque. E as indústrias também deixam de produzir para atender esses comerciantes. Resultado? Demissões que afetam o crescimento da massa salarial formada pela soma dos ganhos mensais dos trabalhadores. Foram mais de 5 mil vagas perdidas em janeiro deste ano, se comparado com o mesmo mês de 2014. Apesar do desemprego, o valor somado dos salários foi maior em 2015. A alta foi de 4,2%, mas ficou bem abaixo do índice da inflação para o mês, 7,14%. Cenário que prejudica o desenvolvimento da economia do município. A massa salarial está diminuindo, tanto pela inflação quanto pelo desemprego. Você está demitindo mais pessoas, né? Então a economia do município, no caso nosso ou da região, ela baixa. Após dois dias em greve, os servidores dos Correios da região de Campinas retornaram ao trabalho hoje. O sindicato da categoria convocou a paralisação para protestar contra a privatização da empresa e pela contratação de novos funcionários. Apesar do fim da greve, a distribuição de correspondências na região continua com problemas. Desde o ano passado, após a demissão de trabalhadores temporários, ao menos 3 milhões de cartas estão paradas na central de distribuição da empresa. Até agora, os Correios não informaram quando serão repostos esses funcionários. De acordo com o sindicato, o déficit chega a 800 trabalhadores. O fim de semana está chegando e o Paulistão promete movimentar a região. Vamos falar de futebol aqui no Bande Cidade com o Carlos Batista. Boa noite. Em busca da recuperação na tabela, a Ponte Preta vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino no duelo dos opostos. Situações diferentes, mas que pedem vitória. A Ponte Preta vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino para se manter no G2 do Grupo B do Campeonato Paulista. Depois da derrota para o São Paulo, na última rodada, a Ponte deixou o Aldax encostar na tabela. Com 18 pontos, a Macaca só está a 2 na frente do time de Osasco e pode até deixar a zona de classificação, caso perca no sábado. Já para o time da casa, o rebaixamento já é uma realidade. Em 10 jogos, o Massa Bruta venceu apenas 2 e perdeu os outros 8, o que rendeu a vice-lanterna do estadual com 6 pontos. O duelo dos opostos, mas com objetivos semelhantes, acontece às 6h30 da noite deste sábado no estádio Nabi Abichedi e terá transmissão da Rádio Bandeirantes AM 1170. Pela Série A2 do Paulista, o Guarani também joga fora de casa. O Bulgre encara o Santo André amanhã às 15h em busca da terceira vitória seguida. O rachão descontraído no último treino da semana reflete o bom momento que o Guarani vive no Paulista da Série A2. Só que o campeonato só está na metade. Para se manter no G4, é preciso buscar pontos fora de casa contra o Santo André. Fazia tempo que o comandante Alviverde não tinha tantos problemas de uma só vez para escalar o time. O volante Éder Silva e o atacante Nunes estão vetados pelo departamento médico. Copete e Caio Mancha ganham uma oportunidade entre os titulares. Além disso, o Fernandinho está suspenso. Tiago Christian foi o escolhido para a vaga. Com a função do Tiago, com certeza é um jogador de mais armação do que o Fernandinho. Então a gente está optando de não entrar também com três atacantes à frente, porque está jogando fora de casa. Ele dá uma sustentação maior e dá uma liberdade maior, inclusive, para o Magali. A outra alteração será a volta do lateral direito Watson no lugar de Raoni. Se o Bulgre encaixar a terceira vitória consecutiva e o São Caetano não vencer o União Barbarense, a equipe Alviverde vai chegar ao terceiro lugar na classificação. Cenário ideal para acabar de vez com a desconfiança que rondava o brinco de ouro. Depois do revés para o Palmeiras, o 15 de Piracicaba busca a recuperação no Paulistão. Já o Ituano tenta encostar no Mogi. Vamos ver e acompanhar os jogos dos times da região. Depois de uma semana cheia para treinos, o Campeonato Paulista segue com tudo nesse final de semana. E já com três times da região entrando em campo hoje. O Red Bull recebe o Botafogo de Ribeirão Preto às sete e meia da noite, ainda sonhando com a classificação no Grupo A, mas com um olho na zona de rebaixamento, já que o Toro Louco tem apenas 12 pontos. Já o Ituano terá mais uma chance de encostar no G2. O Galo recebe às sete e meia da noite o Linense. O time do técnico Tercísio Pugliese ocupa a terceira posição do Grupo A, com 13 pontos, três a menos que o Mogi Mirim, segundo colocado. Ainda hoje, o Rio Claro enfrenta a Penapolense fora de casa para dar sequência à recuperação. O Galo Azul venceu o São Bernardo na última rodada. Foi a 11 pontos e saiu da zona de rebaixamento. No sábado, o Mogi Mirim recebe a portuguesa no Romildão às quatro da tarde. Na segunda colocação do Grupo A, o Sapão busca ampliar a vantagem sobre os adversários. Depois da derrota sofrida para o Palmeiras no último domingo, o Quinze volta a jogar diante de sua torcida, desta vez contra o São Bento. O 10 pontos só a vitória interessa para o Inhoquim, para sair de perto da zona de rebaixamento de Pesce. A partida será às seis e meia da noite. E no domingo, o Capivariano vai ter missão difícil para se manter no G2 do Grupo D, segurar o Corinthians. Para isso, o Leão aposta na força da torcida dentro da arena. O jogo será às quatro da tarde. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band na segunda-feira, neste mesmo horário. Boa noite para você e ótimo final de semana. Em instantes, aqui no Band Cidade, um reencontro emocionante em Campinas. Cão que sumiu após o acidente é devolvido pela polícia à família. A gente volta já.